E aí o São Paulo agora, lançamento, olha a bola chegou, esse é o Romiel, peralte marcado para o São Paulo, Zé Vitor correu, camisa 7, bateu, gol, é do São Paulo! Luminou ali o Denner, tocou para o Marquinhos, toca bem o São Paulo, Paulo Henrique, chegou para desviar, a bola sobrou, olha a chance do segundo, gol, é do São Paulo!